Tenho um peixe, no caso um pargo, que eu tô usando a carcaça dele. O que eu fiz hoje? Fui na peixaria e pedi a para de peixe, que eu consegui isso daqui, porque isso aqui às vezes sobra do osso, e consegui a carcaça de graça também aqui, tá? Então o que eu fiz? Recebi isso daqui, eu peguei o peixe, tirei o olho, tá? O olho é amargo pro caldo, então você tira o olho, com uma faquinha pequenininha você vem e tira o olho, e coloquei ele na água fria e geladeira. Água fria e geladeira, mais ou menos uma hora. Por quê? Olha a cor que fica a água. Vocês estão vendo que a água fica meio turva, tem um pouco de sangue? Isso a gente não quer no nosso caldo, então é fundamental você fazer esse processo. Ah, eu lavei bem ele, tá? Antes de colocar de molho na água, eu lavei bem, porque ele sempre tem sangue pisado, sangue batido, essas coisas, então lavei bem na água, na própria pia com água corrente, e olha como fica tudo branquinho, tá? Então isso é fundamental. A gente vai fazer um caldo de peixe, a gente não quer sangue, a gente não quer nada disso.